Bom, vamos continuar aqui com a ferramenta envelope, que daria para eu fazer um curso só de ferramenta envelope, um curso só de ferramenta de extrusão, um curso de ferramenta só de distorcer. Cara, dá para você fazer muita coisa. Eu vou mostrar aqui mais uma coisinha bem interessante, para que você possa ter noção mais ainda para trabalhar com a ferramenta envelope, está certo? E eu disse para você que se você importar uma imagem, você não consegue fazer o efeito envelope. E realmente não consegue. Mas, com conhecimento e misturando as ferramentas, eu estou batendo na tecla várias vezes sobre isso, pessoal. Você não tem que ficar só dependendo da ferramenta envelope. Você tem que mesclar tudo o que você está conhecendo e principalmente praticar. Se você não praticar, não vai sair a sua criatividade e você vai esquecer a funcionalidade das ferramentas, está certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar aqui o comunidade web. Eu vou selecionar aqui importar. Ou você pode selecionar arquivo, importar, dá na mesma. Ou Ctrl I, melhor ainda, né? Eu vou pegar aqui a foto do Guigilo Lebas. Vou clicar e arrastar para fazer aqui o tamanho que eu desejo da imagem. E aí, você vai conhecer aqui a ferramenta Power Clip. Você vai utilizar muito isso. Então, você vai criar o seu label com todas as técnicas que você já conhece. Vai selecionar a foto e vai selecionar aqui o menu Efeitos. Power Clip. Colocar dentro de um recipiente. Ele vai ficar com essa setinha aqui. Aí, você clica aqui dentro. Ele vai ficar desta forma. Aí, o que você faz? Você precisa mexer na edição do Power Clip. Então, você segura a tecla Ctrl, segura e dá um clique aqui dentro. Você entrou exatamente na edição do Power Clip. Clica na imagem, segura a tecla Shift e aumenta sempre proporcional. Tá certo? Vou deixar mais ou menos aqui. Isso. Aí, você fala, professor, está cortando. Mas isso é normal, tá, pessoal? Aí, você vai ajustando aqui. Poxa, eu quero mais ou menos aqui assim. Gostou? Aí, você segura a tecla Ctrl e clica aqui fora. Dá um clique uma vez. Olha só. Deixa eu tirar esse contorno aqui. Vou tirar o contorno com o lado direito do mouse. Olha só que bacana o efeito que você criou. Você acabou utilizando o envelope com uma imagem. Você não consegue aplicar direto na imagem. Então, você cria o label, cria a forma, o seu efeito, como você achar melhor. Importa a imagem e coloca através do Power Clip ali dentro. Tá certo? Isso você consegue fazer com um monte de coisa. Poderia ser, por exemplo, só um círculo. Eu vou importar aqui e vou pegar aqui o Guigui Lo Leba novamente. Clicar e arrastar. Eu vou selecionar. Ele já está selecionado. Por isso que eu falei para você lá no início das primeiras aulas que você tinha que vir aqui. Janela. Cadê aqui? Janela. Não é janela. Ferramentas, né? Opa, janela. Já até esqueci aqui. Área de trabalho. Deixar inspirado na versão X6. Porque eu tenho aqui muitos alunos que eu falo. Olha, vai lá no efeitos Power Clip. Aí o cara não tem nenhum menu efeitos, professor. Por quê? Porque você está com a área de trabalho totalmente diferente da minha. Bom também. Aí, o que você faz? Seleciona efeitos Power Clip e colocar dentro de recipiente. Vai ficar a setinha. Aí você clica aqui dentro. Ah, mas ficou cortado. Claro, meu filho. Tem que fazer aqui a edição do Power Clip para você ajustar o enquadramento. Segura a tecla Ctrl. Clica aqui uma vez. Clica na imagem. Segura a tecla Shift. Aí você pode fazer como você quiser. Poxa, eu quero pegar só o rostinho dele aqui. Eu faço muito isso, cara. Olha só. Enquadrou. Segura a tecla Ctrl e clica aqui fora. Prontinho. Tira o contorno. Olha só que bacana. Está vendo que legal? E se eu quisesse uma estrelinha? Pode fazer também, meu filho. Importa novamente. E vou... Efeitos Power Clip. Colocar dentro de recipiente. E clica aqui dentro. Segura a tecla Ctrl. Clica aqui. Segura a tecla Shift. E faz aqui o enquadramento. Claro que dependendo da foto, como está sendo tirada, vai realmente cortar alguma coisa. Vai depender muito do enquadramento da imagem. Mas aqui é para você entender. Gostou? Segura a tecla Ctrl e clica aqui fora. Beleza? É isso que eu estou falando para você. Eu quero que você pratique bastante. E eu quero que você mande os exercícios para comercial.com.br. Começa a criar aí e já envia aqui para o seu querido e maravilhoso professor. Está certo? Bom também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.